Olá pessoal, meu nome é Aline Domingos e nesta aula eu vou ensinar uma peça que está incrível, gente, vou ensinar uma customização ou até mesmo para quem faz a peça, né, do zero também há essa possibilidade. Aqui no caso já comprei o babador pronto, que é uma customização em babador, já vou mostrar em primeira mão para vocês a peça, olha que graça, gente, olha a delicadeza desse babador, essa matriz. O tema é safari, isso mesmo, olha que graça que fica o acabamento aqui da matriz, olha, gente, fica uma graça muito delicado. Se você quiser fazer do zero essa peça também e já na montagem quiser fazer esse bordado, como qualquer outro bordado de matriz em vários temas, fica perfeito e eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer essa peça perfeitamente e vou passar todas as dicas de entretela, de todos os materiais que eu utilizei para ter um bordado perfeito e isso faz toda a diferença, aquele capricho com o trabalho. Então, bora para o nosso passo a passo? Vou passar a lista de materiais para vocês. Para o nosso passo a passo, a nossa customização, vamos utilizar um babador, que é esse babador de bandana. Utilizaremos também uma entretela 0.60 sem cola. Utilizaremos também dois modelos de tesoura. Bom, agora nós vamos aprender como encaixar aqui a nossa peça no bastidor, né? Aqui eu já peguei uma entretela. Venho aqui com o meu bastidor, essa parte da frente onde tem o nome Singer, que é a parte da frente e vou posicionar aqui, ó, primeiramente sobre a entretela, o meu babador, né? Tá aqui. Venho aqui, aqui a minha referência de centralização vai ser aqui, ó, sempre aqui, ó. Aqui é uma parte, aqui é outra, e aqui é outra, e aqui é outra. Venho aqui, deixo alinhado, junto às minhas centralizações. Lembrando que essas marcações que eu tenho aqui no meio, é a marcação centralizada do meu... aqui da minha peça, na verdade. Ó, venho aqui, já tem essa marcação aqui de centralização, ó. Vai ficar exatamente aqui, ó, tá vendo? E eu vinquei o babador, tá? Eu vou deixá-la um pouco mais abaixo, ó. Pra que esse bordado fique aqui, ó. Abaixo um pouco mais. Venho aqui com essa outra parte, abro aqui, ó. E essa, a parte da... Da trava aqui também. E nessa posição, pegando aqui, ó, o bastidor de frente pra mim, esse lado é o lado que eu vou encaixar na máquina, e o lado correto é esse daqui, ó. Sempre vai ficar na minha mão direita, tá? A trava. Abri, venho aqui pra parte de baixo, ó. E é que eu vou segurar aqui, ó, e vou encaixar aqui, ó, a minha peça. No meu bastidor. Assim, ó. Fiz o encaixe, travo aqui, e venho fechando aqui, ó, ajustando aqui, ó, com muito cuidado pra não espanar o meu parafuso, tá? Faço isso. E venho aqui acomodando a minha peça aqui, ó, dando uma puxadinha aqui, ó, pra não ficar tão solta. Dessa maneira, ó, bem devagar, tá? E aqui, pra não ficar dançando, eu posso colocar alguns alfinetes, tá? Nessa região, mas primeiro deixa eu ver se tá ok aqui, ó, essas travas. Vou pegar aqui o alfinete, e vou prender essas partes. Com os meus alfinetes aqui, ó. Põe junto pra entretela, tá? Pra não enroscar na máquina, deixa eu pegar um outro aqui. E eu tomo esse cuidado aqui, ó, de colocar aqui, e trazer ele de volta pra cima, ó, tá vendo? Que é bem na ponta. E a mesma coisa aqui desse lado, ó. Venho aqui, ponho na ponta, o alfinete, ó, e trago a ponta pra cima, ó, tá vendo? Porque daí ele vai ficar certinho, ó. Puxo um pouco mais aqui. Aqui também, ó. Pra ele ficar ok. Lembrando que esse tecido, ele tem malha, tá? Esse babador. Então, eu vou ter que fazer a troca da agulha, pra não furar o tecido, ó. Fiz o posicionamento aqui, ó, tá centralizado, que meu desenho vai ficar exatamente aqui. Aqui, e a centralização do meio, ó. Tá vendo? Aqui tá bem parelhado, aqui, onde tá o meu risco, ó. Ó, desse lado tá ok. E deste lado também tá bem esticado, ó. Agora, vamos pra máquina. Vou preparar a máquina agora e mostro pra vocês as próximas etapas. Aqui, vou fazer a escolha da minha matriz. Entro aqui na minha pastinha, meus arquivos. Já tenho aqui pré-selecionado, já feito as edições aqui. Que eu só reduzi o tamanho proporcional ao meu babador, tá? Feito essas alterações, dou ok. Vai pedir pra remover o bastidor e desobstruir essa parte aqui do braço da máquina. Pra fazer a leitura da máquina. A leitura da unidade de bordado. Dou ok. Vou encaixar meu bastidor. Venho aqui. Venho aqui. Pra eu ter certeza onde vai percorrer esse meu bordado, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui na função alinhavo. Vai ter um alinhavo em volta pra eu saber onde vai percorrer o meu bordado e se tá ok e se tá centralizado. Aí, eu dou ok aqui na máquina pra fazer esse processo. Se ver. Eu vou te dar um sofriger. Tá ok? É moleque. Tô bena. Tô bena. Tô bonita. Tô bena. Tô bena. Tô bena. Vamos lá. 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 Vamos lá.